Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, o vídeo de hoje sim, eu vou estar levando os babies lá na casa do Bartolomeu, que pra quem não conhece é amiguinho deles, porque a mãe deles ligou pra mim perguntando se eles podiam ir lá hoje pra poder tomar um banho de piscina. É, o calor tá brabo hein gente. É, é, meu Deus. É doido, é doido, tá mesmo que eu tô quase derretendo. É gente, aqui na minha cidade tá muito calor, tá dando mais pra aguentar não. Aí, né, eu vou levar os babies lá pra poder tomar esse banhozinho de piscina. Aí eu vou gravar pra vocês lá, né, gente, eles tomando banho de piscina e tudo. E é a primeira vez que eles vão tomar banho de piscina, gente. Eles nunca tomaram banho de piscina, piscina, assim, eles nunca tomaram. Na casa do Bartolomeu tem um piscinão, assim. Vocês vão ver quando a gente chega lá. Ai, 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 tô super ansiosa pra chegar lá logo, mãe. Vamos! Calma, filha, eu só tenho que arrumar umas coisas. Mas antes, gente, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve os babies é arroba três bebês e uma mãe. Vai tá na descrição. Ah, gente, o canal do meu irmão também vai tá aí na descrição. Mas, mãe, se a piscina é funda, como é que a gente vai entrar? Então, gente, tem isso também. A piscina é funda. Aí, eu vou ficar lá com eles também, né, pra poder entrar com eles dentro da piscina. Então, também vou entrar dentro da piscina. Mas também vou levar umas boias que tem aqui em casa. Aqui no caso, é minha e do meu irmão. Vou pegar pra poder levar. Porque eles não têm boia. Ficar na piscina sozinha, assim, é perigoso. A gente ainda mais funda. Bom, então agora vamos lá que eu vou arrumar as coisas, gente. Que eu já até deixei separada aqui pra poder ir arrumando com vocês. Ó, eu peguei essa mochila aqui pra poder eu guardar as coisas aqui dentro e me levar, né? Que eu acho mais fácil. Aí, gente, eu peguei... Aqui tem essas duas fraldas, ó. Que eu vou tá levando. Eu não sei, pra caso precise, assim, pra se eles quiserem dormir depois. Aí eu vou levar. E também tem essa toalhinha aqui, né? Pra caso também precise, pra limpar a boca. Eu peguei essas duas toalhas aqui. Tem essa daqui do Mickey, hein? Mickey Mouse. É, do Mickey Mouse. Tem essa daqui de baixo também, que é do... Homem-Aranha! Tandadá! Tandadá! É, do Homem-Aranha. Aí eu vou tá levando elas duas, porque elas são bem grandes. Aí dá pra poder colocar... Enrolar os três. Tipo, dois se cair em uma só aí. Ah, lá a gente vê. Mas dá pros três. Aí eu vou botar dentro da bolsa, das toalhas primeiro. Pronto, gente, ó. Botei as toalhas aqui dentro da bolsa. Aí, deixa eu colocar aqui também as fraldas e a toalhinha. Aí eu vou levar também a sunga do João Vitor, que tá aqui, ó. Essa daqui, laranjinha. Que ele tem, né? Pra ele entrar na piscina. E as meninas não tem biquíni, gente. Então, eu vou tá colocando nelas esse body na... Maria Vitória, esse body aqui de caranguejo. E na Sofia, esse daqui. Vermelhinho, com essas listras. Ah, e também vou levar esse bonezinho aqui pro João Vitor, ó. Azul, né? Pra ele pôr na cabecinha por causa do sol. E prontinho, já tá tudo aqui dentro. Mãe, o que foi, Sofia? A gente pode levar a minha chupeta também? Chupeta, filha, pra piscina. Mas você nem chupa a chupeta mais, só na hora de dormir. Às vezes também, às vezes você nem chupa. Ah, mas hoje eu queria tanto. Não sei porquê, mas deu vontade de ficar com ela. Por favorzinho. Tá bom, filha. Então a gente leva a sua chupeta também. Ai, ai. Agora vamos embora. É doido, é doido. Estão super ansiosos pra entrar na piscina. Mas é claro. A gente já tá indo já, gente. Então a gente vai. E aí, gente, quando chegar lá, eu gravo pra vocês. Gente, a gente já chegou aqui na casa do Bartolomeu. E olha só como o tempo tá hoje limpinho. Vamos embora. Não corre, João Vitor. Nossa, que beleza. Ai, meu Deus. Que doidinho pra entrar aí dentro. Era tudo que eu tava precisando. Ai, 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 ai. Que beleza de piscina. É doido, é doido. Ela é bem grande mesmo, hein. Parece ser bem funda também. Maria e Vitória e João Vitor, podem sair me da borda agora. Tá bom, tá bom. Tem até as cadeirinhas aqui, ó. Que bonitinho. Ah, deixa eu me sentar, né. Ui, que calor. E aê, tia. Bartolomeu. Você tá sumido, hein. Tô nada, então é por aí. Vocês que sumiram. Bartolomeu. Muito tempo, hein, meu parceiro. E aê, João Vitor. Ate aqui. Aê. Obrigada por ter chamado a gente, Bartolomeu. A gente nunca tomou banho de piscina antes. Vai ser a primeira vez. Nossa, João Vitor. Tenho certeza que vocês vão gostar. É muito bom, ainda mais nesse calor. A gente vai brincar bastante. É, vamos mesmo. Então agora a gente já pode entrar? Pode, 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 mãe. Ué, João Vitor, tem que ver com o Bartolomeu. A casa é dele. Ai, Bartolomeu, pode entrar agora? Pode, pode. A minha mãe disse que já pode entrar. Aê. Mãe, eu vou entrar. Calma, João Vitor, calma. Antes eu vou colocar a sua sunga em você. E você não vai ficar sozinho ali, não. Eu vou entrar com vocês. Ah, mas eu quero ficar sozinho. Não. Não pode, a piscina é funda. Não é, Bartolomeu? É, João Vitor, é bem funda. Não pode ficar sozinho. A minha mãe sempre diz pra mim tomar cuidado e nunca brincar na beira. Porque senão pode cair lá dentro. Ai, não tem graça. Ou é isso ou a gente volta pra casa, João Vitor. Ah, não, menino. Tu sossega que eu não quero voltar pra casa não, hein. Tá. Então tá, né? Você tem que ser assim. Hum, eu amei essa cadeira. Dá pra tirar um bom cochilo aqui. Sofia tá ali, gente, ó. Bem de boa, relaxando. Gente, ó. A piscina é assim. Ela é bem grande até. Ele tem um banquinho pra poder sentar dentro dela. E aqui a escada. Viu? Passou um passarinho aqui na hora que eu... Exato que eu tava... Ai, gente, que bonitinho. Olha, ele tá passando... Que fofo. Acho que ele tá bebendo água. Que fofo. São dois. Muito fofinho mesmo. Agora, João Vitor, eu vou tirar a sua sandália já que você tá doido pra entrar. E vou colocar a sua sunga em você. Aê! Vou pegar. Eu coloquei as coisas aqui em cima da mesa. Aí aqui também eu coloquei as boias que eu trouxe. Que são aqueles canudos. Aqueles macarrão. Tem esse daqui. Ele tá meio... Ele tá quebrado aqui. Mas ele ainda funciona. Ele dá pra boiar. E tem esse daqui também. E aqui tá a bolsa com as coisas deles. Vou pegar aqui, né, as roupinhas que eu vou colocar neles. No caso, esse daqui. Cadê? Aqui é a sunga do João Vitor. Pronto, João Vitor. Vem cá, deixa eu tirar. Você vai tirar aqui, mãe? Ah, João Vitor, o que que tem? Ah, não. Tem que ir no banheiro. Ah, João Vitor. Tem que ir. Vou te levar lá dentro, então, pra poder a gente trocar a sua roupa. Vocês esperem aí quietinhos, hein. Não quero ninguém perto da piscina. Bartolomeu, se alguém ficar pertinho da piscina na beirada, você me chama, tá bom? Pode deixar, tia. E eu dou um grito. Então, tá bom. Vamos lá pra poder trocar a roupinha desse menino. Pronto, João Vitor. Aqui dá. Tirar sua blusinha. Também tô morrendo de calor. Imagino. Tá um calor imenso mesmo. Pronto, gente. Já tirei a blusinha dele. Agora vou tirar a bermuda. Pronto, gente. João Vitor tá pronto. E olha só como fofo que ficou. Desculhado. Sunguinha dele. De vocês, nunca eu tinha visto ele de sunguinha, né? Eu acho que não. Olha só que fofinho. Agora vamos voltar pra lá, filha, que eu preciso trocar a roupinha das suas irmãs também. Tá. Gente, voltei. Aê, João Vitor, agora sim, hein. É, tô de sunga. Você não vai entrar agora nem, mocinho. Por quê? Porque eu vou lá trocar suas irmãs. Você não vai entrar sozinha. Você vai esperar. Manda, João Vitor, senta ali e fica quietinho. Então tá, né? Vamos lá agora, Sofia? Vamos. Vem cá, na mãe. Os lacinhos na sua cabeça eu vou deixar, Sofia. Só vou tirar o vestido e colocar o body. Gente, aconteceu uma tragédia. Nem tão grande, mas aconteceu. Na hora que eu fui tirar o lacinho do cabelo da Sofia, ele acabou, ó, estragando. Saiu essa partidinha daqui. Agora eu vou ter que colar. Aí agora é só quando chegar em casa, ó. Mas aí tá sem, ficou descolado. Aí você vai poder ficar com rosinha, filha. Não tem problema não, mãe. Tudo bem. Quando chegar em casa é só colar. Então tá bom, meu amor. Agora vamos lá. Vamos. Agora vamos lá, Maria. Sua vez. Tá doido, é doido. Vambora. Senta aqui, Maria. Agora vou te chamar de mamãe e trocar o seu. Pronto. Todo mundo agora trocou a roupinha. Senta aqui, meu amor. A gente, todo mundo agora com roupinha de entrar na piscina. Agora sim. É, então vambora, Bartolomeu. Calma, João Vitor. Vou segurar com você. Eu vou entrar com você. Você não vai ficar lá sozinha lá dentro. Já falei. Hum, então tá. Então vamos que eu quero muito entrar. Tá bom, João Vitor. Já vou entrar com você. Minas, esperem um pouquinho que daqui a pouco eu entro com vocês. Tudo bem, mãe. Vem cá, vem. Vamos, Bartolomeu. Já vou, João Vitor. Pera aí um pouco. Mas antes eu vou me bronzear. Aí. Tudo na paz. Somzinho tá ótimo. Ah, Bartolomeu, ó. Então tá, né? Se você quiser se bronzear. Nunca vi gente se bronzeando de toca. É a primeira vez. Aqui é diferenciado. Eu, hein. Gente, agora eu vou entrar com o João Vitor. Será que essa água tá gelada? Tá gelada, hein. E eu estou muito quente por causa desse calor. Vambora. Vamos lá, então, hein. Ai, tá gelada. Tá gelada. O Vitor tá muito gelada mesmo. Não sei se você vai aguentar ficar aí, não. Eu aguento. Ai, 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 ai. Ó, vou encostar os seus pezinhos na água. Ai, ai. Ai, tá gelada mesmo. Meu Deus. Eu falei. Ai, de novo. Sim. Ai, nossa, mãe. Tá gelada mesmo. Mas também você vai se acostumando, ó. Ó, vou colocar. Hum, agora tá ficando bom. João Vitor, gente. Com as perninhas já quase tudo dentro da água. Assim vai cair água tudo em mim, João Vitor. Piscina, 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 piscina. Vitor. Eu tentei, né? João Vitor, você não pode fazer. Não faz mais isso. Não pode sair de mim, da minha mão. Você vai se afogar. Ah, eu queria ir sozinho. Não pode. Você ainda é bebê. Sou nada. É sim. Vamos tirar esse boné pra poder eu molhar a sua cabecinha. Molhar porque tá muito, muito calor. E, e. Molha esse rosto também. Agora já tô bem mais fresquinho. Entendi você. Ai, mãe. Eu amo piscina. Tchau, 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 tchau. O que é isso, meninas? Guerra de água contra água. Tu é doida, é doida. Mãe, eu quero ir também. Eu também. Calma, meninas. Agora é a vez do João Vitor. É, depois vocês vão. Agora é a vez do João Vitor. Como é que fica isso? Ó, vou te abaixar, hein? Tchau, João Vitor. Você gosta, né? Ai. 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 Ai, que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza de água. Se eu pudesse eu ficava aqui o dia todo, mãe. Sempre. Pra sempre. Eu sei disso. Ai, ai, João Vitor. Tá boa a água, é? Eu tô amando. Primeiro você falou que tava fria. Mas agora eu me acostumei. Ai, ai, João Vitor. Agora eu amo piscina. Agora só falta eu ir em praia. Verdade. Verdade. Ai, ai. Você vai ficar só mais um pouquinho. Que eu também tenho que entrar com as suas irmãs. Sim. Gente, João Vitor sentou aqui na beira da piscina. Eu tô morrendo de medo dele cair. Tô aqui segurando ele. Vamos colocar esse boné, filho. Que tá um calor danado. Pra você não ficar pegando só na sua cabeça. Eu souber se nadar ia ser tão bom. Você sabe nadar, mãe? Eu sei, filho. Eu sei, gente. Vocês sabem nadar? Deixa aí nos comentários. Um dia você aprende, meu amor. Um dia a mamãe te ensina. Sério? Uhum. Pronto. Agora já tá na hora das suas irmãs entrar. Vou pegar a toalha pra te enxugar. Ah. Ah, nada, João Vitor. Você ficou já um bom tempo lá. Pronto. Peguei a toalha. Deixa eu enrolar ele, gente. Ih, depois que sai a gente sente frio. É. E aí, meninas? Qual de vocês vai agora? Eu quero. Eu também. Ih, e agora? Então vocês se decidam pra ver quem vai primeiro. Porque eu não consigo segurar as duas ao mesmo tempo ali, né? E eu tenho que ficar segurando vocês pra vocês não caírem. Hum. Ah, mãe. Então pode deixar a Maria ir primeiro. Ela tava falando disso. Ela quer muito ir. Então pode ir ela primeiro. Ah, Sofia. Muito obrigado. De nada, irmãzinha. Pode ir lá. Ih, não demorou muito pra escolher. Que bom. Agora deixa eu sentar aí. Ih, menino. Eu, hein. Calma que eu vou sair ainda. Ah, irmã Vitória. Quero sentar. Você ficou sentada esse tempo todo desde que chegou. E você ficou lá tomando banho de piscina. Tá bom, gente. Já chega. Filha, vem que a mamãe vai entrar com você lá. Se prepara. Porque aquela água tá fria. Só na paz. E eu, hein. Vou pegar uma boia aqui, gente. Pra ver se a Maria consegue ficar. Vambora, filha. Ai, olhando assim do alto dá medo, né? Ih, mas a Vitória tá com medo. Não tô, não. É que olhando assim dá medo. Calma, filha. A mamãe vai ficar te segurando o tempo todo. Eu tô aqui, filha. Eu não vou te deixar cair. Então tá bom, mãe. Vai tranquila. Vai, Maria. Você consegue. Vamos lá, filha. Ó. Hum. Sentar aqui. Colocar a boia aqui, ó. Ai. Vou encostar seu pezinho na água. A boia tá indo embora. Volta aqui. Vou encostar seu pezinho na água. Ai, tá gelado mesmo. Ê, ê. Hum, mas tá boa. Nesse calor. Hum, até que eu gostei. Tu é doido, é doido. Não sei porque eu já ouvi tu gritou tanto. Ê. Deixa a mamãe molhar sua cabecinha. Por causa do sol, filha. Seu rostinho. Agora eu tô bem mais fresca. Ó. Quer ficar aqui na boia? Posso tentar. Então vou tentar te colocar nela. Gente, eu coloquei a Maria aqui nas duas boias. E olha só como que ela tá. E aí, filha. Tá bom? Ô, tá uma maravilha. Ô, mãe. O que foi, Maria? Será que eu posso ficar aqui dentro da piscina pra sempre? Não, filha. Pra sempre não. A gente vai embora. Aqui também não é a nossa casa. Ah, mas eu queria ficar aqui pra sempre. Eu sei. A piscina é muito boa mesmo. Eu também gosto. Mas não pode. A gente tem que ir embora depois. Ah. Vai, Maria. Mas você não vai me soltar não, né? Não, filha. Nunca. Só tô te levando por aqui. Ah, que beleza, mãe. Ih, que beleza. Muito, muito, muito bom. Agora fica aqui um pouquinho na sombra. Deixa eu molhar sua cabeça de novo, porque já tá seca. Porque não pode. Porque senão você vai ficar pegando sol na cabecinha. Vai e volta. Vai e volta. Eu tô amando piscina. Hum, que legal. Eu também quero fazer isso. Nem preciso de boia, porque eu já sou grande. Só bebê que usa. Você também é bebê, João Vitor. Pode parar. Não sou nada. Eu tenho quatro anos. Eu sou muito grande. Boia é bom, João Vitor, pra poder não afundar. É, mas eu sou grande. A gente colocou aqui a Maria aqui sentadinha na boia. Tá gostando, filho? Muito. Deixa eu me arrumar aqui a boia, porque soltou. Ai, te dá um beijo. Ai, que coisa maravilhosa. Volta aqui, menina. A boia que tá me levando, mãe. Não sou eu, não. Gostou? Muito, muito, muito. Agora vamos lá, porque a Sossô também quer vir. Então tá. Saí aqui, gente, com a Maria, porque agora tá na vez da Sossô ir. Né, Sossô? Eba! Ai, te dá um beijo. Ai, que coisa maravilhosa. Volta aqui, menina. A boia que tá me levando, mãe. Não sou eu, não. Gostou? Muito, muito, muito. Agora vamos lá, porque a Sossô também quer vir. Então tá. João Vitor, chega um pouquinho pra lá, que eu vou colocar a sua irmã e com você na toalha. Tava aqui quietinho. Ah, menino, sossegue. Senta aqui, Maria. Ai! A dor da dor. O que foi, menino? Você tá gelada. Claro, né, João Vitor? Eu tava na piscina. Ei, mas eu tava quentinha já. Ai, vocês dois. Pronto, fica os dois aí quietinho. Tão frio quando sai, né? É mesmo. Eu esquento você. Agora vamos lá, filha. Vamos. Você também vai querer usar a boia, filha? Eu vou, mãe. Então tá. Pegar ela ali. Arrumar ela, porque já soltou de novo ali. Mãe, a água tá muito gelada? Eu tô com medo. A filha tá gelada sim, mas aí você se acostuma. Ó, filha, eu vou te pôr aqui. Ai, tá gelada mesmo. Ai, mas tá boa também, por causa desse calor. Agora tá muito bom. Vou colocar aqui na boia. Ai, mãe, me segura, que eu tô com muito medo de cair. Calma, filha, você não vai cair não, mamãe. Vai ficar aqui te segurando o tempo todo. Ai, eu tô com medo. Fica com medo não, filha. Eu tô aqui. Você vai, você volta. Dá um fio na barriga. Eu tô aqui, segurando você. Tá gostando? Eu ainda tô com medo. Já já você perde o medo. Agora eu tô começando a gostar. É bem relaxante. Bom que você tá gostando, filha. Você vai, você volta. Ai, é perfeito mesmo. Maravilhoso. Seu por exemplo, eu ficava aqui também por todos os dias da minha vida. Ó. Ui! Ai, ai, que água gelada. Daqui a pouco você se acostuma. Olha lá, a boia indo embora. Tá, boia. Vou embora já, olha lá. Lá na frente. Trabalhinho. Vamos olhar o seu cabelo. Por causa desse calor, né? Seu rosto. Ai, que bom. A boia já tava longe, mãe. É, lá. Foi embora, a boia. Calma, filha. Você vai espirrar com tudo aqui. Ai, ai. Não me solta, mãe. Eu não vou te soltar, filha. Tô balançando meus pezinhos embaixo d'água. Vamos sair, sossô? Vamos, então. Deixa eu ir pra poder pegar pra você a toalha. Ai, ai. Até que agora eu tô sentindo frio mesmo. Quem pega a minha chupeta também? Pego. E pra poder eu te colocar aqui no banquinho. Vou estender aqui a toalha. Estender não, né? Forrar. Pronto, agora deitar aqui. Aí. Isso aí. Lá assim, tá até saindo da cabeça. Vou deixar ela sem lacinho, gente. Deixar aqui. Ei, ei. Calma, deixa eu te enrolar com a toalha. Aqui, a chupeta. Neném. Obrigado, mãe. De nada. E vocês dois aí, como estão? Congelados. Que isso? Não é pra tanto, João Vito. Ah, mas vem um vento frio assim depois que sai da piscina e ó. Ui. Eu sei como é. Bartolomeu, você não vai entrar, não? Eu. Ai, você ficou aí o tempo todo no sol. Vai fazer mal, Bartolomeu. Ai. Não sei não, tia. Talvez eu entre depois. Bartolomeu. Bartolomeu. O que foi, tia? Meu Deus do céu. Bartolomeu. Por quê, tia? Tá me assustando. Bartolomeu, você ficou com óculos tanto tempo que ficou com a marca dele certinha no seu rosto. Ah. Ih. A ver. Ih, meu Deus. Nossa, é mesmo. Vito, para de rir. Ai, desculpa. Mas rir que tá engraçado, dá. Bartolomeu. Meu Deus, tia. E agora? Bartolomeu, eu não sei como que vai fazer pra sair, não. Mas você tem que sair do sol agora. Vou até lá no banheiro ver. Nossa, Bartolomeu. Tá triste, hein? Você não quis entrar na piscina, não é? Mas a marca tá certinha. Ai, meu Deus. Tá doendo, Bartolomeu? Não, tia. Eu nem senti nada. Eu vou ir lá ver. Bartolomeu tá com a marca do óculos certinha na cara. Tu é doido, é doido eu, hein? Ai, deixa eu ver. Ui. Ai, cadê Bartolomeu, hein? Tá demorando. Eu tô com fome. Eu também. Quer saber? Não. Eu vou lá... Maravilha, Vitória. Eu sou pra cortar a graça, mas fala. Vou lá atrás dele. Vê o que esse menino arrumou. Bartolomeu? 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 Cadê esse menino, hein? Nossa. Bartolomeu! Bartolomeu, meu amigo. Bartolomeu! Acorda! Bartolomeu, Bartolomeu, diz alguma coisa. Por favor, acorda, Bartolomeu. Bartolomeu, Bartolomeu! Acorda! Ai, ai, ai. Isso! Tá vivo! Ai, ai, sempre sobra pra mim, né? Eu vou te arrastar. Vem, Bartolomeu, vem. Vem, 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 vem. Ô, João Vieto. Oi? Por que é que você tá me arrastando? Também não sei. É uma boa pergunta. E eu, hein? Ai, deixa eu levantar. Tá, né? Ai, minha cabeça. Por que você tava desmaiado lá, menino? Eu acho que me vi no espelho e caí pra trás. Nossa! Eu também quase morri quando te vi. João Vieto. Quase morri de rir. Ai, ai, ai. Fala pra poder pegar uma foto sua. Poder deixar lá em casa. Aqui, João Vieto. É espanta barata. Eu ia adiantar. Ela ia olhar e ia rir. Ah, João Vieto. Ai, 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 ai. Tá bom, parei. Tá muito feio mesmo. Isso nunca tinha me acontecido antes. Meu parceiro. Sinto muito mesmo. Tô tão com fome. Tem comida? Ah, eu vou lá ver com a minha mãe. Cuidado, hein? Por quê? Pra não desmaiar. Igual você. Pode deixar. Deixa eu esperar a comida. Ué, João Vieto. Cadê a comida? Você voltou de mãozabanana. Não zabanana nada. Eu tive que fazer muita coisa pra arrastar o Bartolomeu. Por quê? Porque ele tava desmaiado lá no banheiro. O quê, João Vieto? O Bartolomeu tava desmaiado? Ai, eu tô com medo. Ele já acordou. Só foi só porque ele se olhou no espelho. Tu é doido, tu é doido. Ai, meu Deus. Mas aí, tem comida ou não? Ele vai trazer. Que bom. Boa, mãe. Mãe, hum, que vontade de cagar. Olha, gente, o que a dona Anastácia, mãe do Bartolomeu, trouxe aqui pra os bebês comerem. Tem salada de frutas, tá no potinho. E tem suco de abacaxi, que tá numa tijela de abacaxi. Tijela não, né? Numa jarrinha de abacaxi. Aí os copinhos e... Opa. E aí agora é só eles comerem. Hum, minha, minha, minha. Tá com sono, né, filha? Eu tô, mãe. Eu brinquei muito. Ó, aqui o seu. Obrigado. De nada, meu amor. Aqui o seu. João Vitor tava aí, ó, morto de fome. Ih, eu tava mesmo. Aqui o seu, Maria. Obrigado, mãe. De nada. Aqui o seu, Bartolomeu. Obrigado, tia. De nada, Bartolomeu. Vocês vão querer suquinho agora? Eu quero. Eu também. Eu também, tia. Eu também, mãe. Tô com sede. Então tá bom, vou colocar suquinho pra todo mundo, então. Aqui, filho. Obrigado, mãe. Refrescante. Aqui, Bartolomeu. Obrigado. Hum, bananinha, maçã. Hum, que delícia. Fala pra sua mãe depois que tá muito boa, Bartolomeu. Pode deixar. Falo sim, Sofia. Hum, a minha mãe arrasa na comida igual você, tia. Obrigada, Bartolomeu. Verdade. Aqui também tem batata. Batata aonde? Pra comer? Fala na plantação de batata do meu pai. Quer ir lá ver, João Vitor, comigo? A plantação de batata do meu pai? Não. Por quê? Eu não quero ir lá ver a plantação de batata do meu pai. Ah, que pena. É, deixa pra outra hora. Essa batata deu batata. Oi? Nada não, nada não. Mãe, põe mais suco pra mim. Claro, filho. Ah, acabei. Eu também. E eu também. Eu tô quase. Agora acabei. Ótimo, gente. Então eu vou lá levando tudo lá pra cozinha. Fiquem comportados aí. Tá. Bartolomeu. Oi, João Vitor. Cadê a sua roupa de banho? É... Bom, gente. Voltei. Ih, a Sussu já tá até dormindo aqui, tadinha. Não aguentou. Eu também tô com sono. Eu também tô começando a ficar. Hum, então vamos embora, hein? Ah, tia, mas já... A gente tem que ir. Bartolomeu, ó, já são 3h56 da tarde. Vai dar 4 horas. A gente tem que ir embora. Ah, não. Ah, sim, filho. Vocês não vão entrar na piscina mais, vocês já estão sequinhos. A Sussu já tá até dormindo. Tenho que levar ela. Chegar em casa vocês têm que tomar banho. Queria ficar mais. Me deixa dormir aqui. Não, João Vitor. Hoje não. Uma outra hora. Ah, eu também queria ficar mais. Não fazer o quê, né? Eu também tô com soninho. Pois é, vou embora pra vocês tomarem banho e dormir quando chegar em casa. Ah, que pena. Vou ficar sentindo falta de vocês. Samir, vou sentir sua falta. Bartolomeu, eu queria que você morasse na minha casa. Eu queria morar com você. Ia ser muito legal. A gente ia brincar todo dia. A gente e as suas irmãs. Verdade. Vou arrumar as coisas pra poder a gente ir embora. Ó, a gente vai arrumar as coisas aqui. Pegar a sandália aqui da Maria pra ela pôr. A Sofia vai no meu colo, né? Porque ela tá dormindo. Aí eu vou colocar esse vestido de novo na Maria. Pra ela voltar pra casa. Pra ela não voltar com a roupa molhada. E vou colocar no João Vitor a bermuda só. Ele vai sem blusa. Que também nossa casa não é muito longe daqui, não. Pronto, gente. Eu já arrumei tudo pra poder a gente ir embora. Arrumei eles. Só a sua sua aqui vai com a mesma roupinha. Porque eu vou levar ela no colo, porque ela tá dormindo. Aí eu não quero acordar ela agora, não. Quando chegar em casa eu acordo ela. Bom, gente. Então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se ainda não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. No Instagram, os bebês e arroba três bebês e mamãe. Então vambora, né, gente? Felizmente sim. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijos. Ai, tchau, Bartolomeu. Tchau, pessoal. Tchau, João Vitor. Tchau, Maria. Tchau, tia. Tchau, Bartolomeu. Foi ótimo. Muito obrigada, viu? Podem voltar quando quiser. Mesmo? Amanhã eu tô aí. Ai, ai, João Vitor. Pode vir se quiser, ué. E quando a Sofia acordar, fala que eu dei tchau pra ela. Pode deixar. Agora vambora, vambora, João Vitor. Vambora, Maria Vitória. Deixa eu pegar aqui a Sossô. Ai, que linha pesada de mãe. Pronto. Vambora. Filho, pega a bolsa lá pra mamãe. Pega. Vambora. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.